Música Jesus Miami, aqui em Pouso Alegre, Minas Gerais Eu estou com o DJ Guilherme Guerreiro, tudo bom com você? Tudo certo, graças a Deus, tudo certinho Bom, primeira edição da festa, como é pra você participar dessa noite de estreia? Bom, é uma honra, né? Porque o Luiz é meu amigo e quando ele me convidou pra tocar aqui Eu falei, nós, vamos fazer Pouso Alegre tremer, né? E a gente veio trazer um pouquinho da The Week pra Pouso Alegre hoje Bom, que tipo de música você vai tocar aqui hoje? O que você preparou de especial aqui? Bom, eu vim fazer mais ou menos o som que eu faço na The Week Trazer um pouquinho do House, do Progressive, do Tribal E mandar ver aí com a galera com bastante vocal, assim, né? Bom, como tempo de carreira, a gente falou que tem que fazer alguma coisa da The Week Uma coisa de São Paulo, né? Fala mais pra gente É, como DJ eu tô aí há cinco anos, né? Na The Week há uns dois anos e meio E desde quando eu era pequeno eu sempre sonhei em ser DJ E hoje, graças a Deus, tô realizando esse sonho Sou formado em publicidade e propaganda Mas hoje, exclusivamente DJ, né? Realizando o sonho aí Graças a Deus Muito obrigado, sucesso pra você E boa sorte lá pra os meus pecados Valeu, gente, vamos curtir bastante a noite Oi, eu sou o DJ Guilherme Guerreiro E também estou no dnadabalada.com.br E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri